Os Blue Jays jogaram contra os Milwaukee Brewers novamente, dessa vez perdendo de 4 a 5. Chris Bassett deixou metade do Wisconsin nas bases durante cinco entradas na quarta-feira, recusando-se obstinadamente a ceder. Mas isso não podia durar para sempre. No momento em que Bassett deixou o montículo, o jogo se transformou em uma derrota por 5 a 4 no American Family Field e o longo e sinuoso caminho dos Blue Jays de volta ao 0,500 sofreu outro desvio. Em Ottawa, a equipa canadiana masculina de vôleibol abriu caminho na Liga das Nações. A equipa venceu dois dos quatro jogos, incluindo a primeira vitória contra os Estados Unidos desde 2019. Os canadianos perderam para a Argentina e a Sérvia, mas levaram a vitória contra Cuba e Estados Unidos. Na Liga das Nações de Vôleibol Feminino, houve uma reviravolta improvável, com o Canadá a se recuperar de uma desvantagem de 2 a 0 e vencer. As canadianas conseguiram vencer com um total de 111 pontos contra os 105 da equipa do Japão, com destaque para a capitã da equipa canadiana, Alexa Gray, de 29 anos, que fez um total de 30 pontos na partida, e também para a Hilary Howe Johnson, de 25 anos, que marcou o ponto da vitória no último set. Hilary Johnson, saving for the match. Is it an ace? It is an ace! Hilary Johnson wins it for Canada!